Na golaço, vai perdendo o jogo, o que fazer agora, Tertão? É, fica meio difícil, a gente tem que buscar os resultados positivos que faltam e de repente até torcer, né? Vai ficando meio complicado. Dá pra virar o jogo, dá pra mudar alguma coisa aí, já que vai perdendo de 3 a 0? Tá meio difícil, a gente tá tentando aí colocar atacante pra cima, por tudo ou nada, mas tá meio difícil. E como está o Rei das Pelas aí na competição? Nós temos, só somamos um ponto, fica meio difícil na tabela aí. Ainda dá pra mudar aí durante a competição aí, que ainda tem alguns jogos pela frente, é isso? Isso, a gente tem que buscar os resultados aí e somente o resultado que vai favorecer a classificação do time. Professor Tertão falando aqui no futebol da golaço, TV Golaço Online, futebol 24 horas. Tertão falando aqui no futebol da golaço.